Tentar usar de novo. Nossa! Sai da frente! Sai da frente! Bom, meu Deus, morcegada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Codibu, mas com Codavon aqui. E hoje, morcegada, é o seguinte, vou mexer um pouquinho na beta teste aqui. Quero agradecer, primeiramente, o Natsu, que conseguiu essa conta pra nós lá, fazer o vídeo pra vocês. Passou, na verdade, pro Venn, e aí o Venn também me ajudou, tá? A instalar as paradas aqui com VPN e tudo mais e tal. E como vocês podem ver lá em cima, Mulalvon, melhor nome, Natsu e Venn. Cara, obrigado. Vocês são top, véi. E nesse vídeo, morcegada, eu quero falar pra vocês quais são as novidades da Saison 2 que eu achei mais legal, tá? Então nós sabemos que todo passo novo, toda temporada nova, nós temos duas armas. Uma vem do passe de batalha e outra vem em evento sazonal ou roleta, mas vem ao mesmo tempo, tá? E também algumas novidades. Então eu vou começar aqui, morcegada, com aqui nos nossos loadouts do M jogador. Então nós temos aqui a Val, que é a nova arma, que inclusive já existe no MW. Se vocês quiserem que eu traga uma partida de MW aqui no canal, jogando com as Val, até lançar, enquanto não lança. Só pra vocês verem a característica dela lá no MJ, no MW, coloca pra mim no comentário, tá? Eu trago pra vocês esse vídeo talvez até amanhã mesmo. Vamos nessa. E aí é o seguinte, ela é uma R, ou seja, ela é automática. Porém, se você conseguir, se você acabar colocando essa aqui, véi, esse equipamento, ela vai ficar com 10... Desculpa. Ela vai virar uma semi-automática, tá? Ou seja, uma arma de rajada. Vamos testar isso aqui agora, inclusive. Ó, essa aqui ela tá sem acessório nenhum. Vamos ver o tempo de mira dela das Val, aqui no Code M. Ok, pode ser melhor, mas pra uma R tá ok, tá bem normal. Tá? Mas colocando os acessórios ali, provavelmente ela vai ficar rápida, hein? Eu acredito que sim. Vamos dar um tiro com ela aqui. Beleza. Então ela é automática, total. Ó. Sacou? Beleza? Agora vamos colocar aquele acessório que eu falei pra vocês. E aí vamos atirar, ó. Ela nem é rajada, eu falei errado, desculpa, tá? Ela fica com um... Ó lá. É tiro individual. Tiro completamente individual. Aí, eu acredito, é pra quem gosta de jogar de sniper, talvez consiga transformar ela em sniper, tá bom? Mas é isso. Deixa eu ver a mobilidade dela aqui, vamos ver. É, a mobilidade dela também é bem lenta, né? Claro que eu tô sem... Também a perk aqui, a gente tá no modo treinamento. Mas ela é devagarzinho. Eu prefiro fazer sempre todos os testes da arma depois que a arma tá lançada, tá? Até porque é beta test, pode ter algumas correções que eles possam fazer, alguma coisa do tipo. Mas, vamos ver. Ó, não controlei o recoil e ela subiu total. Lembrando que isso aqui é sem nenhum acessório, tá? Agora eu vou controlar o recoil aqui. Recoil fácil de controlar, tranquilo. E ela parece ter uma boa cadência. Ah, tem boa cadência. E ela, sem acessório nenhum, tem apenas 20 balas. Beleza, essa aqui é a Asval. Vamos dar uma olhada, então, na outra aqui, que é uma atiradora, não é uma sniper. Não sei por que o Kodium Baia decidiu trocar, assim, dar dois nomes, né, pra armas desse tipo. Então, aqui a gente tem os atiradores. E a nova arma aqui é a SPR 208, tá? Vamos lá. Vamos colocar ela aqui. E olha, ela tem várias coisas aqui e tal que eu, sinceramente, não vou entrar muito a fundo. Eu vou fazer isso quando ela realmente for lançada no game, tá beleza? Mas, vamos só dar uns tiros com ela aqui pra gente ver o que a gente acha, tá? Vamos dar uns tirinhos. Eita, pega! Nossa! Olha, é satisfatório dar um tiro com essa arma aqui, hein? Vamos colocar um pouco a distância aqui. A parada é a cadência, né? É um tiro só. Ela vai e recarrega. 72 na perna, isso quer dizer que na barrilha pra cima vai ser capuloso. Nossa! Nossa! Dá muito dano, cara. Eu não olhei o dano das Valmor, cegado. Vamos dar uma olhada? Caraca, eu tô surpreso com esse atirador aqui, velho. Pegado a barriga pra cima, tu é caveira, mano. 48. 48. 62. 72. É. Pra uma R, acho que tá interessante. Até porque no peito ela mata com duas balas, velho. A 10 metros. Isso é muita coisa. Ainda tem três balinhas aqui. 62. As Val, acho que ela vai dar trabalho, morcegada. Nessa temporada, hein? Por causa do dano. O que vocês acham? Coloca aí no comentário. Bom, de armas é isso. Quando lançar, morcegada, aí a gente faz uma ficha técnica mais completa dessa arma aqui, tá? Mas vamos nessa. Agora, o que tem de novo também aqui, morcegada? Nós temos o Bull Charge, em inglês aqui. Eu não sei como é que vai ser o nome em português. Se você souber, por favor, coloca pra mim no comentário. Que essa aqui é tipo um escudo, parece, que eu entendi. A gente vai testar isso agora. É uma habilidade de operador. Você utiliza. E aí você vai ruxando pra cima do adversário, como se fosse um muro, uma porta ali. E sai batendo e tudo acontece se o inimigo estiver na frente. Bateu na parede, encerrou, tá? Nós temos aqui... Deixa eu até equipar... Aqui, ó. Já tá equipado, na real. Aqui, no caso, nós temos a Perk Vermelha Nova, que é a Overclock. Que ele aumenta a velocidade das habilidades de operador. Então, você habilita a habilidade do operador mais rápido. Isso aqui parece bem interessante. O ver... Meu Deus do céu. O verde aqui, a gente tem o Recon. É o novo. Onde, pelo que eu entendi também, quando você mata o inimigo, ele escaneia ali os inimigos que estão perto daquele inimigo lá. Entendeu? E aparece no minimapa. Acredito que se o cara estiver usando o Ghost, não vai detectar. Eu acho. Não tenho certeza. Granada letal e tático. Não veio nada novo, tá? O que veio de novo agora também, pro MJ ainda, foi o Serial Streak, né? Score Streak, na verdade. Série de pontuação. A gente tem o Napalm. Que ele é 100 pontos mais barato que o Vetol. E, olha, doideira ele, né? Vamos ver. Tem um videozinho pra ele? Vamos fazer o seguinte. Vamos equipar ele aqui. Tranquilo. Ok. E vamos jogar uma partidinha aqui aleatória, com os botzinhos mesmo, pra gente ver cada coisa. Eu vou jogar essa partida com o HUD normal mesmo, que vem padrão de jogo. Morcegada. E... E vamos nessa, tá? Caraca. Interessante, interessante. Ai. Ai. Olha, as VAL parece... Essas VAL aqui, ela tá completamente sem... Ai. Nossa senhora. Sem nenhum acessório. Mas achei interessante. Eu só quero pegar o... Napalm mesmo. E ativar... Pra vocês aqui o... Ah, tô utilizando também as perks. Tá. Ok. Vamos utilizar, vai. Agora. Oi. 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 Mas não matou ninguém, velho. Não matei ninguém. Vamos ver aqui, morcegada. Ó. Tá vendo que eu matei os inimigos, apareceu o Recon no radar. Vocês viram ali, né? Ó. Ó lá. Tá vendo? Aí não tem ninguém. Cara, o Recon vai ser... Eu acho que vai ser meta, velho. Tentar usar de novo. Nossa. Sai da frente. Sai da frente. Tá pronto, né, pau? Demorei um pouco. Vamos ver como é que funciona aqui. Vou ativar. E você consegue colocar... E você vai lá depois... Beleza. Vamos ver como é que funciona. Demora? Ó lá. Tá vindo. Tá. E ele solta... Uma... Uma fumaçona. E, obviamente, no palm. Ele é... Um... Incendiário, né? Um avião incendiário. Eu acho que isso aqui não deve estar dando muito dano para o seu adversário, não. Eu queria pisar no fogo ali para ver se eu morri. Bom, não sei. Eu precisaria testar melhor aqui. É, olha. O Recon, que é a Park Verde. Você mata o adversário, aparece no minimapa um pouquinho ali. Eu achei super interessante. Bastante interessante. A Park Vermelha também de aumentar mais rápido ali o tempo, né? Do seu habilidade de operador. Parece ser interessante em alguns modos. Por exemplo, zona de aflito. Para quem gosta de espinhos gravitacionais. Joga com uma arma leve, com uma QQ9 da vida. Que você já vai correndo ali. Você já te dá bastante mobilidade. Assim também como a Rush e tal, a ICR. Qualquer arma que já tem mobilidade para caramba. Você vai sentir um pouco falta o peso leve? Pouco. Mas, se você tiver ali a habilidade de operador toda hora, também pode ser uma boa para você. Como eu falei, principalmente em zona de aflito. Ou dominação. Então, né? Parece ser interessante mesmo. Esse na palma aí, não sei. Acho que tem que jogar muito certo. Eu não posso avaliar aqui, porque eu mesmo sou horrível de míssil predador, por exemplo. Eu erro toda vez. Então, é muito fácil eu errar isso aí. Talvez, se você pegar uma line certinha que o adversário geralmente vem. Ou colocar ali e fazer um spawn trap. Ok? Pode funcionar também. Eu só não sei o quanto ele dá de dano. Coloca aí no comentário o que vocês acham. Agora, quanto ao escudão. Ele parece divertido. Interessante. Principalmente em zona de aflito e dominação. Me parece ser legal. Mas também não me parece ser meta. Quanto às duas armas. Asval pode ser que ela entre para o meta. A nova arma. Atirador também. Me parece bem interessante. Porque tem um dano cabuloso demais. Vou ser bem sincero, hein? Estou bem empolgado para essas duas armas. Bem empolgado. Até porque uma das coisas que eu acho que mais o COD precisa melhorar aqui. É que precisa melhorar no jogo. Para mim, na minha opinião. Além da otimização. Mais eventos. A gente vai ver como é que vai ficar. Mas, principalmente. Mexe nesse meta. Não aguento mais esse meta. Esse meta está desde o ano passado. Russ. QQ9. CS. Sempre as mesmas armas. Quando você chega lá acima de Rank Lendário. 7000. Mano, só tem isso. Isso enjoa um pouco, né? Sem falar também as habilidades operadoras e tal. Então, espero que eles mexam nisso. E dê uma equilibrada no formato do game. Ah, Monta. Fala de otimização. Você acha que está mais otimizado? Sinceramente, eu prefiro nem falar sobre isso. Até porque, assim. Eu estou aqui olhando o mapa. Porque tem dois mapas que eu gostaria, na verdade, de experimentar. Para ver. Assim. Porque o que eu mais... Assim. Eu jogo no Rock Phone 2 e 3. Então, eu não tenho muito problema de otimização. Acontece? Acontece. Eu penso, por exemplo. Nesses últimos meses, fazer um live lá para vocês. Segundo, às sextas, às 14h às 18h. Na plataforma roxa. O link está na descrição. A gente sempre faz lá. Às vezes buga. Mas buga muito em dois momentos. Principalmente, quando está calor. Está muito quente onde esquenta o celular. E modo BR. Nossa, o modo BR realmente trava. Ele dá os bugs. O bug mais acontece é que ele... Aí você tem que iniciar o game. Mas também não acontece tanto comigo, não. Tem dia que eu faço 4 horas de live e não dá nenhuma vez. Ontem foi um exemplo disso. Que eu só fiz live. Ontem não deu um pau. Entendeu? E joguei BR. E que eu me lembre... A live que teve mais bug de fechar o jogo foram 3 bugs. Em 4 horas de jogo. Isso para mim, ok. É enjoado? É. Mas eu tenho certeza que você deve estar sofrendo mais com isso. Então, pelo que eu entendi, o BR é o que mais precisa de otimização. E vamos ver. Agora, por que eu também não quero falar de otimização nesse momento? Porque quando lançou na Season retrasada, eu falei que o jogo estava bem otimizado. Eu estava jogando e tal. E meu, eu estava ali com a minha expectativa. Minha expectativa não. Minha expectativa não. E eu falei isso e muita gente me criticou depois. Eu falei, ah, claro, você joga no Rock Phone 3. É. E acabou que dois dias depois, veio uma atualização no jogo. Que toda essa fluidez que eu estava sentindo num celular top de linha do mundo, né? Que para mim é o Rock Phone 3. Parou. Entendeu? Então, pelo que eu entendi foi. A Activision conseguiu otimizar para celulares top de linha do mercado, no mundial. Ficou bom. Só que cagou para vários celulares intermediários. Então, países como Índia, Brasil e tal, ficou prejudicado. E aí, a Activision deve ter lançado ali uma atualização, porque saiu duas atualizações depois de dois dias depois. E depois disso, para mim, zoou de novo. Então, por exemplo, no MJ, eu fico mais grilado, meio chateadão, meio pistola. Mas com o personagem ficar preso em parede, janela, tá? Querer subir nas coisas e não sobe. O Rust tem um ponto. O ponto B do Rust na zona de aflita é desse jeito. Tem um ponto também no outro mapa que eu queria ver aqui. Não está disponível o mapa. Para testar isso para vocês. Mas é que é um negócio. Eu poderia até testar agora. Poderia estar funcionando? Poderia. Mas o que adianta eu falar que está otimizado, sendo que, sei lá, lança a atualização. Pô, sai dois dias depois no update. E aí, vai e acaba com isso de novo. Qual foi o que aconteceu anteriormente. Então, é osso, sabe? Mas uma coisa é certa. O BR é o lugar que está mais precisando de otimização. Depois das lives, comecei a jogar BR, realmente fui ver isso. Eu consigo jogar BR sem me estressar. No ROG Phone 2 e 3. Tranquilo. Buga? Buga. É raro? É raro. Mas isso acontece. Mas não me irrita. Não chega ao ponto de me incomodar. Para os celulares intermediários, com certeza, me irrita vocês. E é super compreensível isso, tá? Mas já que a gente comentou de BR, vamos dar uma olhada aqui agora, morcegada? Que tem uma classe nova para BR, que é isso aqui. Eu achei bem interessante. Que, inclusive, tem no Warzone. É, para que... O Quad Warzone para PC e consoles. Que é esse Spotter. E eu quero testar ele agora para vocês. Ô, meu Deus do céu. Está aqui o bagulho aqui, velho. Vamos ver. Nossa senhora. É doido. Como que funciona essa classe, tá? Como eu falei para vocês, ela é igual lá no Prod Mobile... Ou, não, Prod Mobile. Prod Warzone para PC e consoles. Que, inclusive, é de graça, tá? Só é pesado também. Beleza? Não é qualquer PC que roda o Warzone, não. A KT Vision gosta de fazer jogo pesado, morcegada. Pra você ter noção, no PC você precisa de 170 GB. E, mano, toda hora que você abre a Battle.net, que é a plataforma que o Quad Warzone você consegue pegar lá. Que é a plataforma da Blizzard. Mano, quase todo dia tem atualização. Quase todo dia. Então, assim, é da Activision isso mesmo. Sempre foi de história. História mesmo. Quem joga COD e tal, conhece. Sempre foi assim. Talvez conheça o COD através do Mobile. Ou, pelo menos, começou a jogar COD depois do Mobile. Mas sempre foi meio que assim. Mas vamos lá. O que acontece, morcegada? Essa aqui é uma classe onde você aponta um laserzinho. Tipo, com um rádio, sei lá. E aí, apontou, vem uns jatos e bombardeia aquele lugar. Que é o famoso bombardeio mesmo. Tá, beleza? Que no Quad Warzone você consegue pegar ele comprando, tá? Nas lojinhas lá do mapa. Ou mesmo conseguindo achar essa habilidade no chão. Por que que eu tô descendo aqui, ó? Isso aqui vai ser, eu acho, maravilhoso. Pra contra os astáticos urubus. Se liga, ó. Vou apertar aqui. Ó lá. Aí eu posso marcar onde eu quiser, ó. Tô segurando. Aí eu solto. Ó o que vai rolar. Marcou. Ó que louco. Ó lá. Não tá rolando nem animação porque eu tô muito longe. Ah, boa. Saiu uns fogão ali. Isso aqui é muito bom no Warzone pra principalmente o Zé Tetinho. Zé Predinho, entendeu? Que a galera fica no prédio. Você taca lá e só vê os caras pulando, tá ligado? Ou entrando nas portinhas. Também acredito que vai ser muito forte contra tanque. Vai ser ótimo, né? Veículos, helicóptero. Taca esse aqui no drop ali pra você ver. Com um monte de gente em volta, tá ligado? Vai ser loucura. Ah, rapaz. Tá vindo um bootzinho aqui. Vamos tentar matar esse boot. Rapaz, não sei se é boot não, velho. Tá vindo num... Vou te atropelar, fi. Ai! Doeu? Será que já encheu? Encheu, encheu. Vamos lá. Ó, vou ver, vou ver, vou ver. Taca logo! Ai! Ai! Vou morrer! Ó lá. Mas cuidado. Você se mata. E como vocês viram ali, o carro do fundo ali, ele até deu uns saltinhos. No BR também agora nós temos o caminhão. Vai ter um caminhãozão que tem também no Warzone, tá? PC Consoles. Agora tem aqui também. Parece que ele é bem resistente. Mas bem mais resistente que no Warzone, inclusive. E agora você também consegue jogar granada mais distante. Isso ficou legal. Então os bonecos tão mais bombadinhos, tá? Bom, morcegada, tudo isso que eu mostrei pra vocês são as coisas que eu achei mais interessante pra Season 2 que tá vindo aí. Espero sim que esteja mais otimizado, principalmente pro BR, pra parar de travar, tá? Mas eu acho que talvez a galera do BR vai ter um pouco mais de paciência. Não sei. Agora, no MJ, por favor, Activision, arrume aquelas questões lá de subir nas coisas e ficar travado ou pular janela e ficar parado na janela. Você não consegue remover. Além também que principalmente trazer mais eventos. Semanas atrás eu fiz algumas enquetes aqui no canal, na aba Comunidade, pro meu público, tá? Isso não representa a comunidade como modo geral. Representa apenas a galera que acompanha o meu canal, beleza? Mas a gente teve mais de 20 mil votos nessas enquetes. Então muito obrigado a todo mundo que participou. E como vocês podem ver, eu fiz algumas perguntas como Você está desanimado com o COD? 78% comentou que sim. 22% não. Só que, um dado curioso, eu comecei a ler os comentários, Tinha muito mais pessoas reclamando de falta de eventos interessantes do que otimização. Aí eu falei, opa, beleza. Então aí no outro dia eu fiz outra enquete. O que mais tem se desanimado no COD Mobile? Falta de grandes novidades nas atualizações, eventos fracos. Ou falta de otimização para os celulares intermediários como Brasil, Índia e tudo mais. Ou também a opção nem estou desanimado com o COD. Então vocês podem ver que 60% está mais desanimado com grandes novidades do que as atualizações. Então você pode ver que 60% está mais desanimado com as faltas de novidades interessantes, Eventos interessantes do que otimização. Mas lembrando, isso aqui representa o meu canal. Beleza? Aí eu fiquei pensando, hum, interessante. A galera que mais reclama de atuação de otimização, falta de otimização, é mais BR. Então o que eu fiz? No outro dia eu fiz lá, para não ser injusto nem nada, para filtrar bem. Fiz a pergunta, o que a galera aqui do canal joga mais? MJ ou BR? É, obviamente, 76% joga mais MJ. Por quê? Porque eu trago mais MJ. É normal. Então eu vou atrair pessoas que jogam mais MJ. Tá certo? Embora todo domingo está tendo BR aqui no canal, eu posso até aumentar essa quantidade se vocês quiserem também. Porém, para ficar dividido. Galera do MJ, não fique chateada comigo. Vou continuar mandando os MJ para vocês aí. Também é o modo que eu gosto para caramba. E aí depois, eu comecei a refletir. O COD Mobile, ele é um jogo de graça, certo? Você consegue baixar aí agora. E você, inclusive, consegue todas as armas do jogo de graça, certo? Aumentando leve, você vai pegando ela. E também, quando tem arma nova, você consegue de graça. Tanto no passe, quanto em eventos sazonais. Tá certo? Beleza? Tudo bem. A SKS, então, estavam dizendo que estava bugado. Para mim, não estava nada bugado. Para muita gente, não estava bugado. O que eu acho é que a missão número 2 estava falando. Mate os inimigos em zona de pilhagem no Battle Royale. E que tenha alto escalão. Você não tem como saber quais são os inimigos que têm alto escalão, certo? Então, às vezes, você matava alguém que não estava com alto escalão. Então, obviamente, não contava pontos para você avançar no desafio. Eu acho que era isso. Então, eu acho que faltou um pouco mais de transparência nesse evento. Mais clareza nesse evento. E o que muitas pessoas estavam comentando que estava bugado. Porque estava matando e não estava vindo. Então, principalmente, gente que joga em emulador ou contas novas. Eu acho difícil pegar a galera que está com escalão alto. Então, por isso que estava com dificuldade em conseguir matar essas pessoas. Isso é só uma indagação minha. É um achismo meu. Não estou dando certeza nisso. E se você joga no emulador, pelo amor de Deus, você fica chateado só porque eu falei isso. É bobeira, soube. Fica chateado por causa disso. Mas, enfim. Então, é um jogo de graça, onde ganha, obviamente, micro transação. Mas, nada impede você jogar e nunca gastar no game e ser um bom jogador. Correto? Até porque, quando você desbloqueia o level das armas, você pega todos os acessórios. Então, você consegue jogar com uma classe e meta do mesmo jeito. Então, é um jogo de graça. Mas, eu vejo muita gente reclamando dos altos valores. Que, realmente, é muito caro. Eu mesmo reclamo. Eu acho que o preço da roleta... Sei lá. Vai. Se precisa de alguma coisa, R$150, R$170 está muito bem pago. Na minha opinião. Isso, analisando micro transações também em alguns jogos. Por exemplo, o cartão mais caro do GTA V online é R$180. Se não me engano, é mais ou menos isso. R$180. Então, eu acho que esse valor é ok. Não para o Brasil, para o salário do brasileiro. Mas, eu acho ok. Justifica a empresa ainda ter o seu lucro e manter o game. R$300 e lá vai fumaça é pesado. Isso aí para o mundo todo. Mas, vamos nessa. Então, eu perguntei aqui. Galera, você já comprou CP no Codemobile? Se sim, qual valores? Quais valores? Errei o português aqui. Mas, vamos lá. 54% falou que nunca comprou nada de CP no Codemobile. E, em segundo lugar, com 29%, menos de 880 CP. Que é, acho que uns R$30, R$40, acho que é por aí. Então, os mais caros, galera, 6%, 4%, 6%. De 26 mil votos. Isso aqui, morcegada, é uma tendência mesmo. No Brasil, até. Provavelmente, se qualquer canal no YouTube fizer uma pesquisa dessas, provavelmente, as porcentagens vão ser bem semelhantes. Agora, a última pergunta que eu fiz é, quanto você gasta ou investe? O investe é criador de conteúdo, está investindo no próprio conteúdo. Gente que gosta do jogo, pode ter uma noção, tipo, Ah, estou investindo agora, depois se eu quiser eu vendo, entendeu? É nesse pensamento o investe, tá? Eu, por exemplo, invisto. Invisto pra caramba. Se eu não fosse um jogador casual, eu compraria toda a roleta? Obviamente não. Compraria as roletas que eu achou legal ou nem compraria nenhuma, tá? Então, enfim. Por isso que eu falo na questão de investe. Vamos nessa. 66% disse que nunca investiu nada no Codemobile. E 25% disse que já investiu menos de R$100. E o restante, que é 3%, 1% e 5%. O 5% ainda provavelmente é por causa da roleta. Então você pode ver que tem uma média muito parecida, né? Enfim, essa enquete aqui é só pra compartilhar alguns dados interessantes pra vocês aí. Pra você mesmo poder refletir e tudo mais. O que você acha dessas informações e tudo mais. Eu espero que realmente a Season 2, antes de tudo, realmente traga eventos bastante interessantes. Não skin de helicóptero, skin de arma apenas. Você tem que fazer um monte de coisa só pra pegar minha skin. Não, que traga realmente eventos legais. Skins de personagens e operadores legais também. E junto com isso, paralelo, a otimização principalmente pro BR. Porque eu li um comentário, nem o que eu tô dizendo. Eu li um comentário que eu achei bem interessante nessa enquete. E não foi mais de um, na verdade, falando sobre isso. O que adianta... O jogo pode estar bem otimizado, bem maravilhoso e tudo mais. Mas se não tiver eventos interessantes, realmente as pessoas vão fazer o que tem que fazer. Como chegar lendário e parar de jogar. Entendeu? Por isso que eu faço as lives. As lives também é pra... É um bônus. É um evento meu, da minha comunidade. Onde você consegue jogar comigo. Eu consigo jogar com vocês. A gente se diverte, a gente ri. A gente pode fazer um pique-esconde. A gente pode fazer um desafio. A gente pode jogar com uma classe troll. Você entendeu? Mas as pessoas que não acompanham live nenhuma de ninguém. Ou vídeo de ninguém que seja. Ou só vídeos de informativos. É mais que justificável desistir do game e parar de jogar. Você entende? Porque é isso aí. Chegou no objetivo lendário. Não tem nenhum evento interessante. Para de jogar. Vai jogar outro game. Aí quando chega a season nova. Essa galera volta e joga. Tanto é que toda season nova. Você tem um up. Bem legal de números. No modo geral de lives. De vídeos. Os criadores de conteúdo ganham mais seguidores. Entendeu? Então assim. O jogo não está morrendo. A parada é. Está faltando atualizações mesmo. Bacana. Interessante. Para manter o povo ligado no game. Até finalizar a season. Tá? Bom. Essa é a minha opinião. Você pode colocar para mim no comentário. Essa opinião também. Me ajuda a produzir esse vídeo. Todo mundo junto. Tá bom morcegada? Espero que vocês tenham gostado aí. Coloca para mim no comentário também. O que vocês estão mais com expectativa. Nessa atualização. Nessa season 2. E vamos nessa. Tá bom? Sorria mais. Pratica amor. E até daqui a pouco mais lives. Lá na plataforma roxa. O link está na descrição. De segunda a sexta. Das 14h às 18h. Tá bom? É nóis. E fui. Valeu.